Neste vídeo veremos por que essa transição é tão difícil e por que muitos que tentam, acabam falhando. Afinal, essa é considerada uma das travessias terrestres mais difíceis e perigosas do mundo. Mas antes de mergulharmos no vídeo e vermos por que pouquíssimas pessoas conseguiram atravessá-lo, deixe seu like e se inscreva no canal. Vamos ao vídeo. Se você olhar o mapa da América, veremos nitidamente a ligação terrestre entre a América do Sul e a América Central, e é muito fácil perceber a ligação terrestre nessa região e também é possível ver que existem muitas estradas e rodovias atravessando o país da América, incluindo a rodovia Pan-Americana, que conecta inúmeros países do continente americano, saindo de Poodle diretamente no Alasca, no extremo norte, e indo para Ushuaia, na Terra do Fogo, um dos lugares mais austrais das Américas. Posto isto, quem nunca imaginou viajar de carro ou mesmo de moto por todo o território americano? Parece-me uma boa ideia, mas pode não ser tão boa, pelo menos para quem pretende percorrer um pequeno trajeto, que existe entre os países da Colômbia e Panamá. E este lugar é conhecido como Estreito de Darien, e se você pesquisar no Google Maps uma rota de qualquer lugar da América do Sul para os Estados Unidos, verá que não há nenhuma rota disponível. Tente uma rota terrestre ao norte do Brasil, por exemplo, sua expedição provavelmente chegará ao fim da linha na cidade de Turbo, na Colômbia. Mas por que a rota sul da rodovia pan-americana termina aqui? Tem uma extensão que varia entre 24 e 48 mil quilômetros e atravessa toda a América de Norte a Sul, mas infelizmente não toda a América. Na fronteira com a Colômbia e o Panamá, encontramos o Estreito de Darien. O Estreito de Darien é um grande pântano florestal que separa a província de Darien no Panamá, do Parque Los Catios na Colômbia e divide as duas Américas. E esta área tem pouco mais de 100 milhas de comprimento, e cerca de 50 milhas de largura. Esta área de floresta é uma lacuna de quase 100 milhas, onde não há estradas ou estradas intransitáveis no terreno. Assim os viajantes de motos e carros ficam presos na Colômbia, obrigando-os a continuar por mar, ou mesmo por ar, abandonando a rodovia pan-americana, que em tese deveria ligar os dois países. Mas se são apenas 100 quilômetros de floresta, por que não eles já construíram o resto da rodovia ou qualquer outra estrada ligando os dois países? Houve muita especulação sobre a construção de estradas nesta região antes que estradas e ferrovias muito mais complexas fossem construídas, o que impede que seja uma simples questão de técnica. O que acontece é que infelizmente a construção esbarra em várias pessoas, problemas políticos e ambientais. O primeiro problema complexo são as diferenças políticas entre Colômbia, Panamá e América do Norte, claro que não temos nenhuma política de desenvolvimento nesse sentido, apenas como exemplo, por que havia planos de construção de estradas na região que nunca foram seguidos. Também se acredita, que países da América Central e do Norte, como os próprios Estados Unidos que não estão dispostos a construir porque facilitaria fatalmente a imigração ilegal, o contrabando e a venda de produtos ilegais. Além disso, devemos lembrar das dificuldades e complicações de construir qualquer coisa no meio da selva, não só os terrenos acidentados com pântanos em rios e morros difíceis de superar, mas também as doenças tropicais e os ataques de animais presentes na selva. Fauna local que podemos lembrar por exemplo, como foi difícil foi a construção do próprio canal do Panamá ou mesmo da ferrovia Madeira Mamoré. É possível que a estrada tenha um custo humano muito alto, algo que requer qualquer esforço nesse sentido para desistir. Outra questão complexa é que o Parque Nacional Darien é uma reserva ecológica e possui uma alta biodiversidade de fauna e flora, e inclusive foi declarada Patrimônio Mundial da Unesco. Especula-se que a construção de uma estrada no meio da floresta teria um impacto incalculável no meio ambiente. Além disso, Darien é o lar de povos indígenas, como os Coneyala, que permanecem um tanto isolados do homem branco. As nações já se opuseram várias vezes à construção de qualquer estrada, além de todos esses problemas, outra situação muito difícil que encontramos são grupos que possuem armamentos e vendedores de produtos ilícitos. É fácil concluir que o Estreito é uma região perigosa com possibilidade real de um bom conflito. E se já não bastasse tudo isso infelizmente, o Darien tem outro aspecto humano, que apesar de todos esses perigos e complicações é um tanto cruel a cada ano, imigrantes ilegais de vários países arriscam cruzar essa região desde as densas florestas até os Estados Unidos indo atrás de seus sonhos. Com todas estas características, é claro que o Estreito é uma área extremamente complexa, que tem todos os ingredientes para afastar as pessoas comuns deste lugar inóspito. Porém, todos os anos milhares de viajantes e mochileiros vão até a área de Darien, atraídos por essa aura de perigo e aventura. A fama da floresta impenetrável levou muitos aventureiros a tentar vencer essa densa selva, seja pé ou de carro, mas nem todos conseguiram chegar até ela. Uma tripulação que era composta por dois panameños, um inglês e um australiano que usando uma Land Rover e um jipe saíram do Panamá em 2 de fevereiro de 1960, e chegaram na Colômbia em 17 de junho de 1960, a uma velocidade média de 200 metros por hora em 136 dias de viagem, embora ainda fosse necessário o uso de barcos para auxiliar ao cruzar o Estreito. Já a primeira travessia feita inteiramente por terras de Darien foi a do ciclista britânico Ian Bell, que saiu de Cabo Rony, no extremo sul da América, e cruzou o trecho entre Colômbia e Panamá a caminho do Alasca entre 1971 e 1973, e Bell completou sua travessia do Estreito acompanhado por outros dois ciclistas da Nova Zelândia. O Darien é uma área do planeta que causa medo, fascínio e interesse a muitas pessoas ao redor do mundo, toda a beleza natural, todos os problemas humanos e ambientais envolvidos o tornam um lugar único no mundo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever e deixar um like. Até a próxima!